Olá, bem-vindo e bem-vinda! Já sei, você adora experiências! Curte ciência e tecnologia! Quer saber um pouco mais sobre esse universo apaixonante? Ou... Quer aprender a fazer alguma coisa pra impressionar a galera? Vem ao lugar certo, porque a gente tem isso aqui no canal do Ciência em Show! Tudo de forma descomplicada, descontraída e com muito bom humor! Ciência para todos! Então, inscreva-se, coloca seus comentários e não esquece de apertar o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades do canal! Aproveite! O que foi isso? Oi, calma! Tá tudo bem! Não esquece de se inscrever, hein? Pode deixar que eu arrumo!